Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jornal. Olá, amigos e internautas do Boc News. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque e dando seguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos, uma iniciativa do Grupo em Foque de Comunicação e do Semanário Boc News. E nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o candidato do PSDB à Prefeitura, o ex-secretário municipal Rogério Santos. Nós vamos iniciar essa entrevista, Rogério, como tenho feito com todos os demais candidatos, fazendo uma pergunta que é comum hoje. É o seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Muito obrigado pela presença, Rogério. Lascala, eu é que fico honrado. Você é uma referência aí na nossa cidade, o Boc News, com tantas histórias e o programa em foco. E é o momento realmente da gente debater, da gente conversar com o eleitor, com as pessoas em casa, um momento diferente de pandemia. Lascala, eu sou apaixonado por Santos. Como todo santista, quem mora em Santos é bairrista, né? E eu não tenho dúvida que Santos é a melhor cidade para se viver do mundo, né? E eu sou apaixonado por Santos. E a minha carreira toda, eu fiz em cima da gestão pública. Eu sou servidor público há mais de 32 anos e nos últimos oito anos, ocupando esse cargo que você falou, como secretário de governo, e que liderei, coordenei as principais obras da cidade, o Hospital dos Estivadores, a entrada de Santos, as policlínicas, os programas sociais, a ponta da praia, as obras da Zona Noroeste, nos morros. E isso me deu muita experiência. E essa experiência me dá a certeza que eu estou preparado para assumir um cargo que você sabe, que é de muita responsabilidade. É uma honra muito grande ser prefeito de uma cidade como Santos. E eu estou preparado. Esses anos todos, a gente teve muitas alegrias, Chico, quando a gente encontrava as pessoas entregando as obras, realizando sonhos. Você vê a entrada de Santos, uma obra sonhada há mais de 50 anos, conjuntos habitacionais, como a Vila Santa Casa, ali na Senador Feijó, os outros 1.200 unidades habitacionais, obras de drenagem, e as pessoas se emocionam. Mas logo depois da emoção, vêm mais pedidos. Olha, foi feito isso, mas precisava de uma policlínica, mais a escola. Então, a gente tem a certeza que não existe cidade pronta. Então, eu tenho muito orgulho de Santos, acredito e sei do potencial da cidade, tenho a experiência para conduzir esse processo, e sei das necessidades, porque eu ouvi a população esses últimos oito anos. Candidato, Santos tem para o ano que vem um belo orçamento, orçamento de 3 bilhões e 300 milhões, mais ou menos. Só que é um orçamento comprometido, fundamentalmente, com a folha de pessoal e com o custeio da máquina, sobrando muito pouco, talvez nem 5%, para investimento. De que maneira o senhor pretende conduzir o município, realizar as obras que ainda a cidade precisa, os investimentos nos mais variados setores, com orçamento tão exíguo, já que haja visto o comprometido? Da maneira como fizemos nos últimos sete anos e meio. Buscamos recursos do governo federal, do governo do estado, mas principalmente a lei de impacto de vizinhança, que nos propiciou a construção do parque tecnológico, dos bons pratos, as escolas, as policlínicas, tudo sem recurso público, através de uma lei que exige contrapartidas, principalmente das empresas do setor portuário, o que trouxe investimentos na cidade de mais de 300 milhões. A escola Paulo Gomes Barbosa, a escola no Piratininga, a policlínica do Piratininga, a escola Maria Lúcia Prande, tantas coisas que foram feitas através de parcerias, através de leis de compensação. A própria Ponta da Praia e agora o Centro de Convenções, que vai ser uma ferramenta, um equipamento importante para a retomada econômica. Inclusive, tivemos aí a grata satisfação de uma empresa, uma das maiores empresas de eventos do mundo, a GL, que tem sede em Paris, e que administra o Centro de Convenções de Paris, o Centro de Convenções de São Paulo, e o Centro de Convenções de Salvador, escolher a cidade de Santos, que vai atrair esse potencial do turismo de negócios e eventos para a nossa cidade. Então, através da criatividade, das parcerias com o governo federal e estadual. Candidato, eu queria chamar agora para conversar o colega jornalista Humberto Chaluri, que está lá na redação do Boc News, para que formule, então, uma primeira pergunta a você, candidato. Chaluri. Olá, Chico. Seja bem-vindo, candidato Rogério Santos. Muito obrigado por comparecer ao nosso ciclo de entrevistas, muito esclarecedor para a população, que vai poder mensurar e poder escolher com mais tranquilidade o futuro prefeito de Santos. Eu queria entrar em uma questão fundamental, que, ao longo dos anos, de certa forma não foi contemplada, que é a questão habitacional. Nós tínhamos um projeto na zona noroeste, e que teve que ser interrompido, até por causa do investimento internacional, já não veio mais. E, por outro lado, a gente tem toda uma área de ocupação por palafitas, que é um problema aqui não só de Santos, mas que envolve outras cidades também. Eu gostaria de saber, do candidato, se existe alguma proposta nessa área habitacional. Chico Lube, existe sim, mas o atual governo foi o governo que mais construiu desde 1985. Nós estamos entregando, já entregamos, 1.146 unidades habitacionais, nós temos mais 1.600 em obras, e temos mais 2.600 já pactuadas, já com convênio com o CDHU e com o governo federal. Então, até nesse governo, foram 2.500 unidades habitacionais já entregues, ou em andamento de finalização, e temos mais 2.600 já com projetos, já com convênios feitos. Em relação ao DIC da Vila Gilda, nós fizemos agora a recuperação de um quilômetro do DIC, através da Avenida Beira Rio, que é um projeto complexo, como você falou da entrada da cidade, porque para você fazer aquela ponte, que é uma entrada de Santos, que liga o São Manuel ao Bom Retiro, foi necessário, também fazendo a Avenida Beira Rio, a construção de 885 unidades habitacionais, que já foram entregues. Então, nós tiramos já 885 unidades, palafitas, do DIC da Vila Gilda, e essas pessoas estão no projeto habitacional, já entregue no São Manuel ou no Caneleira 4. Então, é o início do programa de retirada do DIC e de revitalização. Vai ser entregue agora, no próximo mês, essa ponte, com a Avenida Beira Rio, e vocês vão ter a oportunidade de ver já aquele trecho sem palafitas, um quilômetro, e o mangue já revitalizado. Então, o programa da entrada de Santos, ele resgata todo esse processo de infraestrutura da região da Zona Noroeste. Rogério, você é o candidato do governo municipal, candidato da situação, candidato do prefeito Paulo Alexandre Magoza, dos deputados federais e estaduais da região, de diversos partidos políticos. É o candidato que tem mais tempo de televisão, mais tempo de rádio, no horário eleitoral gratuito. Ou seja, mas nem tudo são flores. O senhor tem 15 aniversários e 15 aniversários diretos e que não tem poupado críticas ao governo e à atual gestão. De modo geral, em síntese, essas críticas versam sobre o endividamento do município. Se o senhor for eleito e suceder o atual prefeito, como é que o senhor vai lidar e encarar essa questão do endividamento do município? Então, Lascar, é momento de eleição e é momento das pessoas fazerem críticas. O importante é que sejam críticas consistentes. A prefeitura não tem endividamento a curto espaço de tempo, ou seja, com fornecedores, não tem. E o endividamento para a infraestrutura, que é o que você falou, que é tão necessário. E lembrando, por exemplo, que no momento da maior crise da história do Brasil, que começou em 2014, nós fizemos a obra da entrada da cidade. Gerou 1.200 empregos diretos, as obras de contenção do morro também. Então, o município investir em infraestrutura é fundamental. Então, não chamo isso de dívida. Até porque, quando você vai comprar uma casa própria, você não paga à vista, você paga em financiamento. E esse financiamento vai ser pago durante mais de 20 anos. E lembrando que o nível de endividamento de Santos é um dos mais saudáveis. Endividamento que eu chamo de investimento, não é endividamento. É investimento. As obras na entrada de Santos e outras obras. Nós estamos com menos de 10% de comprometimento e da receita. Quando a lei federal fala em 120%. Quer dizer, a gente não atingiu nem 8% do montante total possível. Então, isso está bem equacionado. Não há dívida. Repito, não há dívida a curto espaço. E a longo prazo, eu não chamo de dívida. Eu chamo de investimento. E representa 9%, 9,7% do orçamento. Ou seja, um município extremamente saudável e com responsabilidade. Inclusive, nós temos aí a maior nota do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que coloca Santos no primeiro do ranking da efetividade dos municípios do Estado de São Paulo. Quer dizer que se o senhor for eleito, o senhor não vai ter grandes preocupações com essa questão? Temos grandes preocupações. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Nós saímos da maior crise econômica, e não tínhamos saído ainda totalmente, que começou em 2014. E quando todos nós, o poder público, o trabalhador, a iniciativa privada, começou a respirar, veio a pandemia. Há uma grande preocupação. As pessoas perderam o emprego. E quando as pessoas perdem o emprego, perdem o poder aquisitivo, e acabam perdendo o plano de saúde, migram para a saúde pública, acabam perdendo a possibilidade de mensalidade de escolas particulares, migram para as escolas públicas. Então, a preocupação, sim, é grande. O orçamento de Santos é um bom orçamento, mas lembrando que a cidade de Santos é uma das cidades que mais oferece serviços. E lembrando que nós temos dois hospitais públicos, o Hospital dos Estivadores, temos o Hospital da Zona Noroeste, temos um hospital de pequeno porte, ali do lado da Santa Casa, uma rede muito bem estruturada de policlínicas, uma rede muito bem estruturada de escolas, temos cinemas públicos, temos projetos sociais, nós temos muitos serviços públicos à disposição da população. E isso requer muita responsabilidade. Mas, maior é a certeza de como a cidade de Santos é grande, de como o povo santista é trabalhador. Então, juntos, nós vamos vencer, como vencemos outras crises, tantas crises aí, você como jornalista conhece, passou por tanta coisa nesses últimos anos. Salve, gostaria de ouvi-lo novamente. Eu gostaria de colocar uma questão. A gente sabe que todo o investimento que se faz em uma escola, em um posto de saúde, em qualquer outro equipamento, no primeiro momento ele é um investimento, no segundo ele vira um custeio da máquina. E nesse processo, nós temos na cidade, ao longo dos últimos anos, as empresas municipais, no caso a Prodezan, a Coab, que, ano a ano, tem produzido prejuízos sucessivos e, de certa forma, representam uma sangria no orçamento municipal. E são empresas que, de certa forma, não têm cumprido os objetivos que preconizaram a criação. Eu gostaria de saber do candidato Rogério Santos se ele tem alguma proposta específica de retomada dessas empresas ou se ele pretende atuar de forma a evitar que esses prejuízos continuem. Salve, são dívidas, tanto da Coab e da Prodezan, acumuladas há mais de 35 anos. A dívida que tem a Coab é de R$ 700 milhões, é com o sistema, o BNH, o Banco Nacional de Habitação. Isso na década de 70, na década de 80. E são dívidas que estão dentro de um sistema de segurança. Isso está sendo, inclusive, verificado judicialmente e a Coab está se reestruturando. Esses projetos habitacionais que eu falei, que nós temos mais de R$ 2.500 entre entregues e em execução, foram fundamentais para a nossa cidade. E esses outros R$ 2.600 já conveniados, a participação da Coab foi fundamental. Nós vamos sanear, continuar saneando as empresas públicas, assim como a Prodezan. Diminuímos em um terço o número de assessores que existiam na Prodezan. A Prodezan tem um ativo importante, lembrando do prédio que nós temos na Anacosta, lembrando de terrenos, como ali na Lemoa, que é um terreno onde funciona a usina do asfalto. A Prodezan tem dívidas, a principal dívida dela é com a Prefeitura, mas ela tem ativos e nós estamos saneando a Prodezan. Não é da noite para o dia que você consegue resolver esses problemas, são problemas históricos. Como eu falei, há mais de 35 anos que essas dívidas vêm se arrastando e vêm sendo equacionadas, mas são empresas que são importantes, elas precisam ser mais enxutas e mais eficientes, como dizem os preceitos constitucionais da administração pública. Estaria, candidato, nas suas cogitações, a extinção dessas empresas, Prodezan, Coab, enfim. Olha, a Coab tem um papel social importante na habitação. E nós vamos passar por uma reforma administrativa que vem sendo orquestrada, organizada pelo governo federal, que vai refletir em todos os setores, inclusive nas empresas também, mistas ou empresas públicas. E é preciso que a gente acompanhe, primeiro, essa reforma administrativa. Eu não penso. Eu penso em otimizar a Coab, em enxugar a Coab, em deixar ela mais eficiente, porque a questão habitacional é fundamental. Além do DIC da Vila Gilda e de outros projetos, quando eu falo de 2.600 unidades já inconveniadas, muitas unidades são previstas para a região da Vila Matias, na região do Paquetá, na Vila Nova, que vai resolver o problema dos curtiços. que a gente sabe que Santos é uma das cidades melhores para se viver, mas tem desigualdade social. Nós temos os curtiços, nós temos as palafitas, áreas de invasão no morro, e a Coab tem um papel fundamental. Pela primeira vez na história de Santos, nós fizemos um conjunto habitacional no morro, que é o Nova Sintra, que foi especificamente para pessoas do morro. E temos agora os programas para as áreas de curtiço. Então, a Coab é importante, sim. O que ela precisa ser é reestruturada. Melhor do que você destruir, acabar, é você organizar. E a Prodezan é um orgulho da cidade de Santos. Ela foi criada na década de 70, não é isso, Lasca? É isso, até antes, pelo prefeito Silvio Fernandes Lopes. Ela tem uma capacidade, um potencial técnico fantástico, de arquitetos, engenheiros, e nós precisamos voltar à Prodezan até essa característica. Uma empresa que pensa no desenvolvimento da cidade, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano. Lembrando que Santos sempre está no ranking das melhores cidades em planejamento urbano, e é histórico, desde Saturnino de Brito, ao longo desses tempos, e a Prodezan tem esse papel. O que nós precisamos é adequar as empresas para a realidade atual no Brasil. Nos últimos anos, muitas empresas no Brasil, principalmente pelo governo federal, foram criadas, e isso precisa enxugar. E atualmente o governo federal está fazendo isso, está fazendo os projetos para deixar a máquina mais leve e mais ágil. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter, sim, corpo técnico, precisa ter braço para fazer todas essas obras que a gente precisa, investir em infraestrutura para gerar emprego e manter a qualidade da cidade. Então, as empresas são importantes e nós vamos trabalhar para equacionar essas empresas. Mas, Brato, nós temos um quadro chamado O Povo Fala, onde cidadãos se manifestam, formulam perguntas aos candidatos, expressam as suas opiniões, fazem sugestões. Enfim, eu gostaria de chamar esse quadro com duas entrevistas rápidas, duas avaliações rápidas. Felipe, pode ser? Com o que o povo fala e depois, em cima disso, o senhor comenta. O que proposta o senhor tem para que a cidade volte a ter um reconhecimento internacional que nos últimos oito anos ela deixou de tê-la? Gostaria de saber qual a proposta do candidato na área da educação. Luiz, o reconhecimento existe nos últimos anos. Primeiro, que nós somos reconhecidos pela Unesco, um órgão da ONU, como cidade educadora e cidade criativa, numa rede internacional. Uma das primeiras cidades a ser reconhecida no Brasil foi Santos. Santos é considerada a melhor cidade para se viver dois anos seguidos pela Fundação Getúlio Vargas, não somos nós que falamos, e depois foi reconhecidamente, inclusive com matéria nacional, de abrangência nacional, como a melhor cidade para se viver depois dos 60 anos, também pela Fundação Getúlio Vargas. O Instituto Trata Brasil, que é um instituto nacional, ambiental, coloca Santos como a melhor cidade de saneamento básico e a melhor limpeza pública. A Urban System colocou a melhor cidade do Brasil em meio ambiente, a sétima em cidade conectada. Além disso, o reconhecimento também por empresas de grande porte. A Amazon é a maior empresa em tecnologia do mundo. O único convênio que ela tem com uma cidade no Brasil é com a cidade de Santos, com o Parque Tecnológico de Santos. Então, a Amazon, que é a maior empresa do mundo em tecnologia, a única cidade que ela tem convênio no Brasil é com Santos. Outro reconhecimento, tivemos agora a GL, a maior empresa do mundo, também de eventos, uma empresa francesa, escolheu o Centro de Convenções da Prefeitura do município de Santos para fazer a gestão. E lembrando que ela tem, ela faz a gestão em Paris, ela faz a gestão em São Paulo e no Centro de Convenções de Salvador. A Delta e Economics, uma consultoria também internacional, por três anos seguidos, coloca Santos como uma das 100, a melhor cidade entre as 100 maiores do Brasil. Então, são reconhecimentos nacionais, internacionais que nós temos. Então, na verdade, Luiz, nós somos reconhecidos. Em relação, Luzia, eu tenho três metas principais. E a minha principal, a primeira, é investir em educação, porque é a educação que transforma o mundo. Então, a minha primeira meta é escola em período integral, sendo que no contraturno, voltado para a cultura, para o esporte, para a tecnologia, para a educação financeira e para o empreendedorismo. Ampliar esse tipo de programa. Isso. Nós vamos, já é 50% das crianças, quando o Plano Nacional de Educação fala que daqui a quatro anos, 25%. Então, quatro anos antes, nós já temos 50%. E o meu objetivo é chegar a 75%, formando uma geração de pessoas empreendedoras e o jovem, ele seja o protagonista da sua própria vida, que ele saiba fazer as suas melhores escolhas. A educação seria a primeira prioridade, especificamente, o ensino em campo integral. Exatamente. As outras duas prioridades que você tem referência. Lascala, geração de emprego e renda. Trazer as empresas para Santos. Nós precisamos retomar as empresas no setor retroportuário. A gente sabe que as empresas terminais portuários, nos últimos anos, aumentaram em 333% a sua movimentação. 333%. Porém, saímos de 35 mil trabalhadores portuários para 10 mil. Então, hoje o porto se tornou mais eficiente, mas pouco emprego. A solução são as empresas retroportuárias. Para isso, precisamos modificar novamente a lei de uso e ocupação do solo. Na Alemoa Industrial, montar um distrito industrial portuário. A cidade continuar a investir em infraestrutura, como eu falei no começo, nós criamos 1.200 frentes de trabalho apenas com a obra da entrada da cidade, fora as outras obras. Então, eu vou continuar investindo em infraestrutura, principalmente na Zona Noroeste e nos morros, e o turismo, como eu já falei, que nós estamos trazendo empresas de porte internacional, a tecnologia também, empresas de porte internacional, e na área portuária, a atividade retroportuária é fundamental. Criando frentes de trabalho, a gente vai trazer o desenvolvimento econômico e qualificando as pessoas. E a terceira é a zeladoria da cidade, mas a zeladoria é no sentido amplo, como fizemos na ponta da praia, como fizemos na Zona Noroeste, nos morros, vamos fazer no novo quebra-mar, e agora o grande desafio é a região central de Santos. São Lúcio, queria ouvir o movimento, por favor. Eu gostaria de entrar em uma questão agora referente ao parque tecnológico. Inclusive, o candidato Rogério, enquanto secretário, vem batalhando isso há algum tempo, mas existem algumas questões que são até contraditórias, porque nós tivemos um momento aqui que o parque tecnológico, na verdade, abriga, inclusive, incubadoras, e principalmente a pesquisa, e nós não conseguimos em Santos, tivemos já a iniciativa das incubadoras, que não vingou, e agora nós estamos assistindo o parque da USP indo embora da cidade, deixando os cursos aqui, justamente uma universidade importante que poderia estar ajudando nessas pesquisas. como é que ele pretende realmente implementar o parque tecnológico? Porque a gente sabe que a edificação, apesar de ela ser importante, ela carece de ter elementos de fundamentação, principalmente na área de pesquisas. Nós tivemos um, recentemente, um seminário aqui em Santos que foi colocado que para se criar um parque tecnológico tem que se criar um núcleo de pesquisa para que possa se atrair as empresas interessadas no desenvolvimento das pesquisas que são feitas, né? Como é que ele precisa lidar com isso? Xalúvi, nós somos uma cidade universitária, nós temos mais de 35 mil alunos, o campus da USP, ele permanece na cidade, o que está saindo é o curso de graduação em petróleo e gás, mas a pós-graduação continua, os pesquisadores continuam, inclusive o trabalho hoje, à distância, ele é muito bem possível. E o parque tecnológico, esse desafio, para a nossa cidade, que é uma nova vocação, Santos tem uma cadeia da tecnologia instalada, nós temos grandes empresas de tecnologia, por exemplo, voltadas para os games, Santos é uma das maiores consumidoras de games do Brasil, é considerada uma cidade nerd, é desenvolvimento de tecnologia, isso o Santos já tem, Santos tem uma produtora, que é Starlight, na ponta da praia, que ela produz animação para o mundo todo, inclusive filmes da Disney, da Pixel, então nós temos essa tecnologia funcionando na cidade. O prédio vai ser o grande hub, ele vai concentrar todo esse conhecimento técnico que a cidade tem dos professores das universidades públicas e particulares, lembrando que nós temos a Unifesp, lembrando que nós temos em São Vicente a Universidade Estadual de São Paulo, nós temos a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, nós temos universidades federais, estaduais e particulares, então nós temos esse conhecimento acumulado que gira em torno do parque tecnológico, esse prédio é imprescindível para que a gente justamente organize essa cadeia num hub, num local de encontro, e trazendo o sistema S para dentro do sistema, o SEBRAE tem a escola superior de empreendedorismo, nós pretendemos trazer para dentro do parque tecnológico, e o parque tecnológico, ele não vai ser focado só em TI, ele vai ser focado também no empreendedorismo, desde a gastronomia, a moda, ao design, enfim, a tecnologia voltada para todas as áreas, e não só TI como de costume as pessoas acabam pensando, será um grande parque de empreendedorismo na cidade de Santos, e ele é fundamental para a retomada econômica da cidade. Candidato, o senhor elencou agora três prioridades da sua eventual gestão, educação, geração de empregos e zeladoria. O senhor não falou em saúde, saúde hoje é a grande preocupação de todos os brasileiros, até em razão da pandemia, os gastos com a saúde têm sido imensos, enormes, gastos por conta do Covid, enfim, e saúde é uma preocupação geral, o senhor mesmo fez referência que muitas pessoas por força da crise econômica, estão deixando de ter planos de saúde e migrando para o serviço público. Eu queria a sua avaliação sobre o serviço público de saúde em Santos, me agrada? Ou o senhor pretende mudar alguma coisa? Eu sou profissional da área da saúde, a minha formação, eu sou especialista em saúde pública e tenho mestrado em saúde coletiva, e é estranho, ele não falou como prioridade, está no meu plano de governo, eu tenho prioridades para a saúde, eu falei que as três grandes prioridades serão essas, educação transforma o mundo, transforma a vida das pessoas, a questão do emprego é preemente, as pessoas perderam muito emprego, nós precisamos atrair para a cidade movimentar, e a questão da zeladoria é a ocupação dos espaços, e isso gera renda, como fizemos também no Gonzaga, o quadrado do Gonzaga, a Rua da Gastronomia, eu vou fazer da Álvaro Guimarães uma reurbanização, como foi a Rua da Gastronomia, Álvaro Guimarães na Zona Noroeste, vai ser o grande corredor comercial também em Santos, então, isso tudo é importante, e na área da saúde, os grandes investimentos que foram feitos no último governo, no atual governo, nós fizemos o Hospital dos Estivadores, hoje é uma referência em hospital público, nós construímos 11 novas policlínicas, nós temos o novo Ambesp em Santos, que é sensacional, ampliamos o atendimento, inclusive aos sábados, nessas policlínicas e no Ambesp, foi o primeiro governo que conseguiu reformular completamente o atendimento de urgência e emergência, os três prontos-socorros que existiam na cidade, hoje, são prédios novos, são três UPAs, e isso a gente conseguiu ampliar em mais de 50% a capacidade de atendimento, muita coisa foi feita, mas precisamos fazer mais, na saúde, eu vou construir policlínicas em áreas que necessitam, eu vou construir a primeira policlínica do DIC, nós fizemos o Bom Prato, você do lado tem o Arte no DIC, que é a cultura em parceria com a Prefeitura, você tem o Centro da Juventude e nesse prédio, ao lado do Centro da Juventude, a primeira policlínica, vou fazer a policlínica do Estuário, que é um bairro que não tem, vou fazer a policlínica nova da Caneleira e São Jorge na Vila Progresso, além disso, reestruturar outras policlínicas, e lembrando que nesse governo foi o que fez a primeira policlínica ali na Vila Nova, local de grande vulnerabilidade social, então foi feito um grande investimento, eu sei as demandas que existem e nós vamos investir mais, inclusive ampliando o Programa de Saúde da Família. Hoje o Programa de Saúde da Família, que é o atendimento básico, atende 30% da população santista e nós queremos fazer ainda mais. Saúl, queria chamá-lo novamente. Eu gostaria agora de perguntar a respeito da questão do centro da cidade, já foram feitos vários projetos de tentativa de resgate do centro, como atividade comercial e principalmente para a atividade turística, e a gente sabe que uma das vocações, sempre é dito isso, que além do porto, a vocação da cidade também é turística. Eu gostaria de saber do candidato Rogério, a opinião dele, por que esses projetos que foram desenvolvidos no centro não vingaram e se ele pretende dar uma atenção especial a esse local da cidade que a gente nota que ele vem passando por um processo de deterioração muito grande. É, eu coordenei a entrada da cidade, as obras da zona noroeste, da ponta da praia e agora chegou a vez do centro. Atualmente, o governo está investindo 44 milhões nos equipamentos turísticos do centro. A nova rodoviária parece um aeroporto que aí vai lá totalmente climatizado, com segurança, fechado, antes era totalmente aberto, banheiro, hoje a rodoviária, depois de 50 anos de existência, recebe a primeira grande reforma. Foi reformado, está sendo reformado o Oteiro de Santa Catarina, a Casa do Trembélico, a frontaria azulejada está pronta, o Coliseu está sendo reformado, enfim, grandes investimentos foram feitos. Mas eu tenho a certeza que a política em relação à preservação e ao turismo não é suficiente. O centro só se revitaliza com a habitação e fazendo retrofit. Começamos já, na época que eu era secretário de governo, com leis de incentivo à construção para moradia no centro. Então, por exemplo, o prédio onde funcionou o Carioca, ali em cima já foi moradia. Vai voltar a ser moradia, temos que fazer isso. Atrás da prefeitura, ali, na Augusto Severo, vai ter um prédio há anos ali para alugar e tal, moradia. E eu vou trazer, já estamos conversando com o governo do Estado para fazer as PPPs no centro, como foi feito no centro de São Paulo. Então, trazer um grande projeto habitacional, inclusive, porque temos 12 mil funcionários públicos e também, já conversando, vamos fazer um projeto habitacional para o servidor público morar no centro. Não em prédios novos, mas em prédios que já existem, que já foram habitação há um tempo atrás e com os incentivos que nós já fizemos, tributários, e com a facilidade que nós fizemos com a lei de uso e ocupação do solo, é dessa forma, porque a gente só vai ter segurança, a gente só vai ter movimentação no centro com gente morando, como é em Lisboa, como é no Porto, como é em Salvador, como está sendo feito no Rio de Janeiro, como está sendo feito na cidade de São Paulo, nós vamos fazer em Santos. Desde a década de 50, as pessoas deixaram de morar no centro e ficou 30 anos proibido de morar no centro. As habitações que existem lá não são habitações adequadas, são os curtiços. Isso a gente não quer mais. A gente quer que as pessoas que moram em curtiços tenham habitações decentes e, naquela região central, a gente criar moradia para estudantes, universitários, para funcionários públicos, para pessoas da terceira idade, enfim, o centro, como em outros locais da cidade. Toda a região da cidade tem comércio, prestação de serviço, habitação. O único lugar que só tem comércio e prestação de serviço é o centro. Então, está faltando habitação e é nisso que é o nosso foco e é onde a gente vai investir. E esse projeto, pensa, candidato, exatamente na área dos curtiços? Sim. Milanova, Mercado, porque ali é um problema gravíssimo. Você fez referência aos imóveis no entorno da Praça Amalá, no entorno da prefeitura. Mas e a questão dessa região, que a região talvez mais empobrecida em toda a cidade, juntamente com as palafitas do Dito? É, a região central são seis bairros. O bairro chinês, que é um bairro também com um aspecto urbanístico histórico, um bairro pequeno, aliás, ele foi criado oficialmente por questões históricas. O Valongo, que tem um grande potencial para eventos, para gastronomia, as igrejas, o Museu Pelé, enfim, tudo que já tem no Valongo. A região, o bairro do centro, o Paquetá, a Vila Nova e a Vila Matias. Cada bairro desse tem a sua característica. Ali no Vila Nova e no Paquetá, nós vamos resolver o problema dos cortiços com projetos habitacionais. Nós não queremos expulsar as pessoas dos cortiços, não. Por isso que nós criamos as Vilas Criativas naquela região, que é um projeto reconhecido pelo Unesco, que capacita as pessoas para o mercado de trabalho, para que elas se fixem em Santos com emprego e com capacitação. e já temos projetos com o CDHU nos projetos da área da União e também ali na São Francisco, já com um projeto de 50 unidades habitacionais, justamente focado para os cortiços. Além disso, a Vila Matias e já tem outros empreendimentos também, já acontecendo ali na Vila Matias, ali perto da Silva Jardim, empreendimentos imobiliários dando certo e nós vamos avançar, avançar para a moradia da classe média, avançar para as moradias de interesse social, enfim, aproveitar o bom momento que é o financiamento e a taxa de juros que está acontecendo no Brasil. Rogério, antes de passar para o seu aluno, você falou agora há pouco também na questão do funcionalismo e das unidades habitacionais para o funcionalismo e o próprio centro no entorno ali da prefeitura. Qual é a sua política para o funcionalismo municipal? Como é que você pretende equacionar a questão do IPREV? Não está recebendo mais o repasse do funcional. O IPREV, não é que ele não está recebendo, foi suspenso por alguns meses. O IPREV de Santos, ele tem um ativo de mais de um bilhão de reais, é uma das institutos de previdência mais sólidos do Brasil e a lei federal permite, por lei federal, dentro da legalidade, por conta da pandemia, por conta dessa situação de exceção, de calamidade pública que os municípios protelem o repasse para o IPREV. Mas isso está equacionado dentro da carteira do IPREV, dentro do patrimônio que o IPREV tem, dentro do seu capital e a prefeitura vai pagar a partir do ano que vem com juros de mercado. Então, não há nenhum prejuízo para o IPREV. e a prefeitura consegue pagar isso sem dificuldades nenhuma a partir do ano que vem. Nós precisamos juntar os recursos para fazer o que nós fizemos. Salvamos vidas. Foi a cidade no Brasil, uma das poucas cidades no Brasil que tinha leite suficiente. Vimos no mundo todo, na Espanha, na Itália, pessoas indo para casa sem atendimento, médico tendo que escolher quem ficava com atendimento. No Brasil também, Santos não teve isso. Todas as pessoas tiveram atendimento e com qualidade. Também não faltou equipamento para os profissionais da saúde. Então, nós tivemos que concentrar os esforços para essa pandemia, para essa calamidade mundial. Em relação ao servidor público, eu sou servidor há 32 anos de idade. Há 32 anos. E o governo federal está fazendo uma reforma administrativa e nós vamos ter que equacionar. Nos últimos oito anos, nós fizemos um programa que é referência, que é o PDR, que é a participação de resultados. O servidor público, ele tem que ser gratificado. O servidor público, nos últimos anos, em âmbito nacional, perdeu suas vantagens, e nós precisamos recuperar. Mas recuperar em troca de eficiência, em troca de produtividade, como eu falei. O município, ele tem que estar redondo. Ele tem que ser eficiente. É um dos preceitos constitucionais da administração pública. E sem o servidor público, não tem jeito. E eu tenho um testemunho para fazer. Já trabalhei em outros municípios, já trabalhei no governo do Estado, na Assembleia, e eu conheço a capacidade do servidor público de Santos. Todos esses projetos que nós fizemos foram graças ao servidor público. E ele tem que ser valorizado. Profissional de educação, da saúde, de engenharia, de arquitetura, de tributos. Foi um grande esforço que essa equipe, que é a administração pública, fez, e que nós superamos momentos difíceis e vamos avançar. Salubi, por favor, mais uma questão. Eu queria colocar a questão agora que eu acho que é comum à maioria dos bairros da cidade, que é a presença dos moradores de rua. É um grande contingente que a gente tem aqui na cidade e agora agravado pela situação também das drogas. É comum a gente encontrar grupos de moradores de rua fazendo uso de crack. e temos alguns núcleos de consumo dessa droga ali no túnel do VLT, recentemente, um contingente muito grande de pessoas que, infelizmente, caminharam para esse mundo da droga. Existe alguma política específica para tentar reverter esse quadro na cidade? Salubi, eu vou ampliar as equipes de abordagem. Santos tem um sistema completo de atendimento à pessoa em situação de rua. Eu já tive a oportunidade no governo de participar de abordagens, de conhecer o testemunho dessas pessoas. Muito sofrimento, muitas histórias tristes. A gente sabe que também no meio tem as pessoas aproveitadoras, pessoas que cometeram crimes, mas a maioria das pessoas são pessoas que têm histórias de vida muito tristes, dramas pessoais, pessoas que perderam laços familiares. E essas pessoas, quando são abordadas, elas dificilmente aceitam ir para o abrigo. Elas falam não, não, no abrigo eu não quero ir. Por quê? Porque lá ela não pode consumir, como você falou, álcool e droga. Nós fizemos aí já dois levantamentos, duas pesquisas em âmbito municipal, com um nome, com dados de todas essas pessoas em situação de rua. São mais de 800 pessoas que nós temos cadastradas pela secretaria, que é o contingente que a gente tem. E essas pessoas, elas, a maioria se recusa aí para os abrigos. Mas quando elas vão, existem muitos casos de sucesso de recuperação, mas é muito difícil, porque como você falou, o álcool e a droga é uma doença crônica, não tem cura. E para você ver, durante durante esse período que o governo federal destinou esse auxílio emergencial, os abrigos ficaram vazios, porque essas pessoas receberam esse valor, esse recurso do governo federal, infelizmente foram para a rua e gastaram com o que não deviam gastar. E depois voltaram, chorando, porque gastaram o recurso todo, infelizmente com álcool e droga, e que é uma doença que você tem que se acompanhar. Então, o acompanhamento constante, ele tem que ser feito. E a prefeitura, ela faz tudo, tudo o que a política nacional determina. Nós não podemos extrapolar, fazer o que além do que a lei permite. Muitas pessoas querem, às vezes, uma ação mais rígida. Nós não podemos, como agente público, nós temos que respeitar a lei. Então, todos os equipamentos necessários, nós temos mais de 286 vagas para pessoas em situação de rua. É mais do que o total das outras cidades da região somados. Mas o difícil é você levar as pessoas, convencê-las a ir para o abrigo e aí não vai poder usar a alta e droga. Essa é a questão dramática, o flagelo das drogas. Mas essa é uma questão que remete também, candidato, a uma problemática metropolitana, porque esse não é um problema apenas de Santos, é de toda a região. Assim como nós temos uma série de outros problemas comuns, como a questão do lixo, uma questão do transporte, da mobilidade urbana, habitação, segurança, são temas metropolitanos. como é que o senhor pretende, se for eleito, lidar com essa questão metropolitana, porque, infelizmente, o Condésio e até agora, por melhores esforços de seus integrantes, não têm funcionado a Condésio. Deixa muito a desejar. N problemas, inclusive uma certa fogueira de vaidades que domina esse conceito. Como é que o senhor pretende, como o prefeito, se eleito for, lidar com essa questão com os demais prefeitos da região? Olha, é articulação, é conversa, é reunião. O Condésio teve uma participação importante no momento da pandemia, quando todos os municípios se juntaram em uma política única de preservação de vidas. Acho que foi o maior êxito do Condésio desde que ele foi criado. Isso foi um sucesso na área da saúde. De maneira consorciada, criamos leitos, fomos buscar soluções. Essa poderia ser a regra, né? Sim. E, como você falou, se a gente falar em desenvolvimento econômico de Santos, a gente precisa que o projeto do aeroporto de Praia Grande saia do papel, o aeroporto industrial, que o projeto do aeroporto... O Andaraguá. O Andaraguá, fundamental para a Baixada Santista. A gente precisa que o Cubatão retome a sua atividade industrial, a gente precisa que o aeroporto do Guarujá e o turismo do Guarujá retome, que o aeroporto de Itanhaém tenha... seja uma base consolidada, a logística do pré-sal, não tem como pensar em desenvolvimento econômico se não for região. O transporte público também, a nossa região, é uma região pouco extensa. É normal, a questão do meio ambiente, que você colocou, a destinação final dos resíduos sólidos, também é uma discussão que tem que ser feita em âmbito metropolitano, mas eu acredito na política para isso, na boa política para você construir, para você costurar. hoje a gente tem uma boa representatividade, deveria ser maior, tanto na Assembleia quanto no governo federal, eu digo boa porque ela é uma representatividade de qualidade e é em cima desse trabalho, uma pactuação pela nossa região, pelas nossas cidades, pelo município, nós vamos trabalhar. E nesse sentido, como vai ser o seu relacionamento com o governo estadual e federal? Olha, o melhor possível, né? Você vai ver que o presidente da república já tem nada do seu apoio para outros candidatos. É, não tem problema, né? Porque, assim, o presidente da república é o Bolsonaro e é o presidente do Brasil, né? Como o governador é o Dória e eu vou trabalhar com os dois, porque passado a eleição, pouco importa, a cidade de Santos é uma cidade estratégica para o Brasil, né? Independente de qualquer coisa, o presidente da república, ele recebe o prefeito de Santos. foi assim, tanto é que nos últimos anos, mesmo sendo governo do PSDB, veio a presidente Dilma, veio a Santos, inclusive, anunciar os projetos habitacionais que foram concretizados, o túnel da zona nordeste seria governo federal, acabou não acontecendo, mas ela veio, tentou trazer o investimento, o presidente Temer veio a Santos, o presidente Jair Bolsonaro veio, o prefeito teve reunião com o presidente Jair Bolsonaro e assim como governo do estado. Quem é prefeito de Santos tem que governar para todos e trabalhar com o governo federal e estadual em busca de recursos. E eu vou precisar muito do trabalho dos deputados, por isso, esse planejamento, esse trabalho tem que ser de todos, governo estadual, governo federal e com os representantes da nossa região. São Luvio, gostaria de ouvi-lo mais uma vez. Eu gostaria um pouco dessa questão política, a coligação que apoia o candidato Rogério são oito partidos e é um contingente grande relativamente. E, de certa forma, caso ele venha a ser eleito, todos, numa medida maior ou menor, vão querer participar do governo. Como é que ele pretende? Qual vai ser a proposta dele de formação do governo? Qual é o critério que ele vai utilizar para a formação do governo? E ele vai ceder, obviamente ou não, as pressões dos partidos que o apoiam agora para ocupar espaço no governo? Xalúvio, há uma consciência que o momento é de união. As últimas eleições dividiram o país, as pessoas brigaram por WhatsApp, as famílias, amigos, depois veio a pandemia, também separou as pessoas, umas pensando mais na saúde, outras mais na economia, quando, na verdade, a gente precisa ter equilíbrio. Então, essa coligação foi formada justamente em busca de um equilíbrio. Meu nome foi escolhido por ser gestor público, eu nunca fui candidato, a nada, é a minha primeira vez, mas eu sou gestor público e com experiência, toquei os principais projetos da cidade. Por isso, meu nome foi escolhido dentro de um consenso de alguns partidos. E lembrando que essa coligação são oito partidos. E as últimas coligações que venceram tiveram 17 e, se eu não me engano, 16 partidos. Então, menos da metade é a coligação agora formada para Santos seguir em frente. E não há compromisso nenhum de distribuição de cargos, e é lógico que a gente, quando você cria um grupo de trabalho, você vai ouvir, você vai compor, é lógico que você tem técnicos qualificados, desde que sejam qualificados e capacitados. Porque a democracia é isso, é a participação de partidos também no governo. Não basta eu só ir em Brasília procurar os dois deputados federais, não basta eu só ir no Estado procurar os nossos deputados estaduais que fazem parte dessa coligação e são cinco, não basta. Há uma participação contínua, mas não há nenhum compromisso registrado anteriormente, de jeito nenhum. Há um compromisso por trabalhar a cidade. Primeiro, é preciso passar o pleito, o momento eleitoral. Depois, nós vamos compor o governo com inteligência, com capacidade, assim como foi feito, porque o compromisso é para Santos seguir em frente. O candidato na esteira dessa discussão, dessa sua observação com relação à montagem de equipe, o senhor disse agora há pouco que candidato já tem equipe. Sim. E faz. Candidato já tem equipe mesmo. O senhor integrou o governo do prefeito Paulo Alessandro Barbosa durante sete anos e meio e participou de uma equipe que ainda está no governo. O senhor é o candidato da situação. Se eleito, o senhor pretende manter a atual equipe do prefeito Paulo Alessandro Barbosa ou vai promover substituições? Ascala, o prefeito foi eleito e reeleito as duas vezes no primeiro turno. E um governo foi diferente do outro. Houve mudanças no seu secretariado, até porque são momentos diferentes, por exemplo, quando o prefeito do primeiro mandato para o segundo, a própria secretaria de governo que foi criada e da qual eu chefiei, ela foi criada porque era um outro momento. Eu era chefe de gabinete, secretário-chefe de gabinete. havia uma outra função no primeiro mandato. E o segundo mandato foi o momento de a gente tirar as obras do papel, sair do planejamento, a execução das obras. Houve uma necessidade de mudança de várias pastas, na educação, na saúde, no planejamento urbano, a criação de secretarias, mudança nas pastas de turismo, de cultura, enfim, muita coisa mudou. E assim vai acontecer. É normal uma renovação, é normal que haja novos objetivos, novas metas, novos compromissos com a cidade, com as pessoas que ajudaram a montar o plano de governo. O meu plano de governo foi feito através de consultas públicas, através de consulta de técnicos. Então, é necessário sempre uma renovação, mas é uma equipe sensacional da qual eu faço parte e que fiz parte e tenho orgulho de ter e com técnicos sensacionais. Nós vamos continuar avançando e montando uma equipe conforme a execução e a necessidade do nosso plano de governo. O objetivo maior é cumprir e o compromisso é cumprir o plano de governo. Você sabe que, geralmente, vai haver uma comparação se o senhor for eleito com o governo que está deixando e o seu governo que está assumindo. Esse tipo de comparação ao governo do senhor e o governo do qual o senhor fez parte durante sete anos e meio acompanhando ao lado do prefeito Paulo Guilherme Barbosa? Isso incomoda? Não, preocupa. De jeito nenhum. É uma comparação que é normal, todo governo é comparado um com o outro, mas são momentos históricos diferentes. Nós vivemos aqui em Santos, por exemplo, uma epidemia de AIDS, era um governo do PT. Você não pode comparar aquele momento com o momento depois que teve o Beto, o Papa, a Thelma, naquele momento, viveu um problema mais específico. assim como eu vou viver. O pandemia... Pós-pandemia, provavelmente. E nem é pós, né, Lascala? Porque a gente ainda tem a escala de vacinação. A vacinação deve começar no fim do ano, se estender ao longo do ano que vem. O quanto antes, se possível. A gente não sabe as sequelas na saúde das pessoas, está sendo estudado, vendo outras sequelas que estão se desenvolvendo. As sequelas na economia, então, não dá para comparar, governos, porque são momentos históricos diferentes, são realidades econômicas diferentes. Os dois governos do Paulo Alexandre foram marcados pela pior crise econômica da história do Brasil. Os outros governos não tinham pego uma crise econômica brasileira como essa. Foi a maior crise da história do Brasil. E foi enfrentado. E eu vou ter outros desafios. Então, a comparação, ela é normal, recebo com toda a naturalidade, mas também com a consciência que são momentos diferentes. E nós precisamos avançar. Muita coisa foi feita, mas existe uma coisa. Não existe cidade pronta no mundo. No mundo, não existe cidade pronta. Toda cidade vai ser um processo contínuo de cada um deixar o seu legado, respeitando o passado, essa tradição de Santos. Há anos, Santos vem crescendo em questão de qualidade de vida, em reconhecimento. É uma cidade boa para se viver, tem desigualdades sociais, mas não dá para negar que é uma das melhores cidades do Brasil. Com os indicadores que eu digo que não são feitos por santistas, mas feitos por empresas, por fundações, por institutos internacionais e nacionais. Então, os desafios são grandes. E os meus desafios em relação ao atual governo serão outros. Vou continuar. As obras de drenagem na zona noroeste, obras de contenção no morro, mas vou avançar. A infraestrutura e a habitação no centro... Eram as suas prioridades. Sim, é normal e recebo com bastante tranquilidade. Xalubro, mais uma pergunta, por favor. Em relação a essa questão da qualidade de vida, realmente, Santos é uma cidade reconhecidamente de ótima qualidade de vida. Isso fez com que atraísse para a cidade um contingente muito grande de idosos. Nós temos praticamente um terço da população composta por idosos. Eu gostaria de saber do Rogério se ele vai ter alguma política específica para atendimento desse segmento da população. Olha, Xalubro, eu estou chegando lá. Eu costumo falar, porque muita gente fala melhor idade, mais idade, idoso. Eu prefiro falar mais experiente. E há uma mudança, tanto na base social, como na base econômica, do empreendedorismo e dessa maturidade ativa. Nós fizemos algumas políticas importantes na área da saúde, a telemedicina, o Televida, que é aquele relógio de saúde à distância que a gente monitora os idosos da nossa cidade, os mais experientes através da tecnologia. Nós temos o centro de referência, a Vila Criativa Sênior, com cursos de radialista, ginástica, computadores. E eu vou avançar, inclusive, o empreendedorismo para o mais experiente, para o idoso, para a melhor idade, dentro do parque tecnológico, porque hoje a gente vê essa realidade. As pessoas mais experientes com esse afã de empreender, de criar novos negócios, até porque grande parte das famílias é sustentada muito por pessoas aposentadas. Nós temos empreendedores aposentados, desde ambulantes a donos de empresas. então, esse segmento é importante. Com capacitação para os mais experientes, para as pessoas acima de 60 anos e todo o sistema de assistência social, desenvolvimento social e de saúde. Até porque é uma geração ainda produtiva. Muito produtiva. Isso não se pode deixar de considerar. De jeito nenhum. Então, a gente vê até meus colegas candidatos, pessoas mais velhas. Nós temos o Baiar, nós temos o Cassione, são pessoas experientes, que passaram da faixa dos 65 anos. O Taná Correia. O Taná, querido Taná da cultura, também se colocando com coragem. Então, são pessoas que se sentem ainda com contribuição. Isso é um bom exemplo. Aí as pessoas que estão participando desse pleito. Candidato, uma crítica que é feita, recorrente, que é feita por diversários políticos, por pessoas que avaliam bem a situação no município, diz respeito às obras da Ponta da Praia. Sobre o argumento de que seriam obras cosméticas termos utilizados esse. E que ali a contrapartida foi uma contrapartida para favorecer um determinado empreendimento com torres, etc. E que outras regiões da cidade teriam mais necessidade de receber aquele aporte de recursos investidos da ordem de 130, 140 regiões. E, no entanto, foram destinados para a Ponta da Praia que seria um bairro resolvido. Como é que o senhor recebe esse tipo de consideração, esse tipo de crítica em uma obra que foi efetivamente polêmica em razão desse tipo de reprodução? Eu não concordo que seja uma área resolvida. Primeiro que, quando você anda ali pelos comerciantes e aquela região onde está o centro de convenções era uma área degradada, você ouve o testemunho daqueles comerciantes do entorno que melhorou muito. Segundo, na Ponta da Praia nós temos uma favela que é a Vila Sapa. Então, não é uma área resolvida. E outra, a cidade de Santos é uma cidade turística. Investir em turismo como fizemos na Ponta da Praia é investir em qualidade de vida e gerar renda. Tanto é que o resultado foi positivo que a GL, repito, a maior empresa do mundo em eventos, veio para Santos. O que isso vai gerar para a cidade como um todo? Não é para a Ponta da Praia, é para a cidade como um todo. São os eventos, são os restaurantes, são os hotéis, são os bares, todos os passeios que Santos proporciona. E o prefeito investiu em todos os lugares da cidade. O maior investimento de infraestrutura da história de Santos é na Zona Noroeste, é a entrada de Santos. Não é só aquele viaduto, não é só a ponte que vai se entrar agora, são mais de 50 quilômetros de corredores de ônibus, de calçada de drenagem, microdrenagem, iluminação de LED que se estende pela Zona Noroeste e avança por quase todos os morros. Então, investimos lá, como investimos na área continental? Com a policlínica, com uma nova escola, com pavimentação, com projetos sociais, investimos em todas as áreas da cidade, como investimos na região central, repito, 44 milhões de reais. a gente precisa governar para a cidade toda. E aquela ponta da praia era uma região de conflito de trânsito, era o pior ponto da cidade à saída da balsa, hoje melhorou o fluxo e muito, e se queremos ser uma cidade de porte internacional, de referência internacional, que ela está se tornando, nós temos que investir em infraestrutura, atrai turistas e é uma área de lazer. Mas, cara, qual foi a sensação do último verão? Foi aquela fonte interativa, fizemos a mesma fonte igualzinha dentro do Jardim Botânico, na Zona Noroeste. Está sendo a mesma fonte, igualzinha, ali na Lagoa da Saudade. Então, o investimento é em toda a cidade e é para todos os santistas. Quando você faz a ponta da praia, eu passo por pessoas da Zona Noroeste, dos muros, que vêm. Candidato, uma pergunta se impõe diante das suas considerações. Uma empresa do porte da GL Eventos, multinacional, a maior empresa de eventos do mundo, como o senhor fez referência, agora precisaria ser exemplo do IPTU? Santos abriu mão de 24 milhões de reais? Na verdade, Vascala, aquela região, aquela área, quase toda a sua totalidade, nunca teve IPTU, porque é uma área que é da União, foi cedida ao município por 25 anos, então é da União, não tem IPTU. Outra área também já era do município, portanto, não tinha IPTU, então nós não estamos abrindo mão de receita. Agora, o que é a verdade? quantas empresas você tem, você consegue trazer para a Santos desse porte? Você tem que incentivar, né? O que ela vai trazer de resultado, e lembrando que ela vai fazer um aporte de 7 milhões e meio, e a prefeitura ao longo dos anos vai ter uma participação dos lucros, isso é muito mais do que IPTU, e com isso a gente conseguiu trazer atratividade. o Santos Birô, que é uma empresa sem fins lucrativos, de fomento ao turismo, na nossa região, fez o nosso plano econômico para fazer esse chamamento público, e as contas têm que fechar. Se você fizer um projeto que não tenha atratividade econômica, você não vai trazer empresas, a gente sabe disso, grandes empresas estão indo para o interior de São Paulo em troca de renúncia fiscal, ou eu estou errado? No Nordeste, no Norte, a Zona Franca de Manaus, por que se tornou? Porque há uma renúncia fiscal, ali não há uma renúncia fiscal, é apenas o IPTU que nunca existiu. Candidato, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas nós somos limitados pelo tempo e estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e reservar um minutinho para as suas considerações finais, para as suas despedidas, registrando desde já em nome do grupo em Foco de Comunicação, nossos agradecimentos pela sua presença. Olha, primeiro, agradecer, e eu sou uma pessoa que acredita muito na Cidade de Santos, foi a cidade que meu pai escolheu para vir de Portugal, formar sua família, eu vivi a minha vida toda, o seu Américo, que veio trabalhar na saudosa merceria natal, depois foi feirante, vendedor de pão, naquelas bicicletinhas de padeiro, e formou a sua família, e agora eu estou formando a minha. Mas dizer que eu acredito muito na Cidade de Santos, eu estou preparado, sou gestor público, há muitos anos, uma experiência dos principais projetos, mas na verdade o que eu acredito é na democracia, então eu espero que seja uma campanha limpa, uma campanha propositiva, à altura do que Santos merece. e dizer, que aqui o nosso programa infelizmente acabou com muito agrado, mas eu vou aceitar o cafezinho de vocês e nós vamos continuar conversando fora do ar, mas é um imenso prazer falar com você e com o Xalube, que são santistas apaixonados pela nossa cidade, e a gente vai trocar muitas ideias e eu vou aproveitar algumas ideias de vocês. E muito obrigado. Nós é que agradecemos o candidato e este foi Rogério Santos, candidato a prefeito pelo PSBB, Partido Social Democracia Brasileira. Nós chegamos ao final, eu agradeço muito a participação, a audiência, enfim, o carinho dos nossos amigos internautas. Estaremos de volta em mais uma edição do Jornal Infoque no dia de amanhã. Muito obrigado e até lá. Você acompanhou Jornal Infoque, apresentação do jornalista Francisco Lascarla Jornal. Jornal Infoque